Podias-me ajudar, não? Estou ficando velho. Olá, malta. Espero que tenhas tudo bem desse lado. Bem, aqui comigo tenho a minha nova caixa. Há cerca de dois anos, para ser mais exato, fiz um upgrade da Corsair 400C para 400 i7X. Estou super satisfeito, mas neste momento, para o meu setup, quero colocar algo mais minimalista, mais simples. E dessa forma, escolhi a Fractal Define Set, também ainda em cor branca. Portanto, fiquem desse lado e acompanhem-me neste novo upgrade. Bora lá, pessoal. Vamos lá começar, malta. Bem, aqui ao meu lado direito tem a lindíssima Define Set da Fractal. Já agora, se querem ficar a conhecer um pouco mais sobre esta caixa, há uma excelente review aqui no canal feita pelo Tiago. Basta pesquisar em Define Set ou então vou deixar o link em baixo na secção de comentários ou na descrição do vídeo em baixo, ok? Aqui ao meu lado esquerdo, tenho a Corsair 460X com todo o meu hardware, a minha configuração. Aqui há dois componentes que eu gostava de alterar no futuro. O cooler e a placa gráfica. O cooler, não porque não gosto, porque eu acho que é dos melhores que eu usar no mercado. Noctua D15 SE M4. mas não irá ficar tão bem nesta caixa com todo este espaço ou mais que existe face a esta caixa da Corsair. A placa gráfica, eu queria, no fundo, ter uma configuração totalmente AMD. Eu tenho um 370X com um 1660 Super. não há stocks. Portanto, aí vou ter mesmo que aguardar e esperar o que é que vai chegar para o mercado no futuro e não sabemos se é para tão breve ou não. Mas este vídeo vai ser, no fundo, e só isto. Vou passar todo o hardware daqui para esta Define Set. Portanto, se ficaram desse lado, agradeço imenso. Vemos já de seguida. Até já, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bem, malta, aqui está a minha nova caixa com a minha configuração. Gosto bastante. Muito, mas muito bonita. Vou ter que me habituar ainda a este tamanho bem maior do que a minha anterior caixa. Mas, ok, fica lá perto da secretária. Portanto, não irá incomodar. Consegui fazer aqui uma alteração. Troquei, então, o cooler da Noctua para um All-in-One da Fractal. Simplesmente por causa da parte estética. Poderia ter escolhido um D15 em versão Chrome Max. Ficava na mesma com o tom preto e branco. Mas, não sei. Não gostei de como é que ficava aqui montado o aircooling. Não vou poder usufruir, devido à minha borde B450F game da ASUS. Não tem ARGB. Portanto, eu não vou poder usufruir das cores como eu queria deste cooler. A pump vai ficar na mesma com o anel de pré-definição em cor branca. Portanto, não me incomoda tanto por agora. Vou ter que adquirir no futuro um conversor RGB para ARGB. Há no mercado valores bem baixos. Portanto, não será um problema no futuro. E vou resolver esta situação. A nível de placa gráfica. Como disse, nesta fase não há stocks. Portanto, nada aqui a fazer. Portanto, também não quero nada do outro mundo. Faixa dos 300€ máximo é o que necessito. O que eu gostava de ter lá em casa. Não preciso muito mais. Nem preciso de todo perder a cabeça. Uma coisa que agora faz-me imensa, imensa confusão é o meu SSD para armazenar jogos da Steam Origin. Pois, ele tem uma cor verde. Antigamente, o Noctua tapava. Eu nem sabia que ele estava lá. E neste momento, o meu OCD level está a ficar mesmo tramado. E eu não estou a conseguir olhar para a configuração de outra forma. Portanto, no futuro, é mais um investimento que tenho que fazer. Nem o posso esconder porque esta bordo não tem nenhuma proteção para poder esconder os discos. Portanto, ok. Outras conversas. De resto, ganhei aqui, como disse, o que eu queria. Algo muito simples. E é, no fundo, esta característica das caixas da Fractal. Não é um vídeo da Fractal, ok malta? Mas é uma marca que eu no passado já tive e tenho agora a oportunidade de voltar a possuir lá em casa. Portanto, espero apenas que tenham gostado deste simples vídeo. Agradeço que me tenham acompanhado em mais um upgrade de caixa. Se queres ficar a conhecer qualquer um destes componentes, eu vou-te tentar deixar o link na descrição se eles ainda existirem também aqui na PCDiga. De resto, o que tenho que fazer é agradecer a tua visita. Gostares desse lado em mais um vídeo aqui no canal da PCDiga. Portanto, como sempre, vou pedir para deixar o teu nome. Gosto ou então não gosto. Partilha, participa e, como é habitual, viemos no próximo pessoal. Até lá, protejam-se e fiquem bem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.